Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Quando alguém é feito bispo de uma determinada igreja particular Assume diante de nosso senhor uma grave responsabilidade Eu gosto de me colocar em oração diante de nosso senhor Porque eu sei dos limites humanos que todos nós temos e eu também tenho Para que eu me coloque efetivamente à disposição do senhor Para crescer, para responder com mais fidelidade à tarefa que ele me confia E uma das responsabilidades que eu tenho É exatamente oferecer os elementos necessários à formação Quem forma o povo de Deus? É o senhor Jesus que é pastor Com a ação do Espírito Santo Eu posso em nome da igreja Colocar à sua disposição Você onde se encontra agora Na sua casa, no seu trabalho Ou em qualquer outro ambiente E lhe dizer Aqui estão algumas propostas Deixando, é claro A sua consciência A sua liberdade O discernimento De como utilizar estes elementos de formação Porque a cada um de nós Porque a cada um de nós Usando a própria liberdade Cabe fazer uma escolha A escolha do seguimento de Jesus no coração da igreja Cabe a nós Deixar-nos Formar Plasmar Trabalhar Pela graça de Deus É necessário Que experimentemos Um grande dom A docilidade Ser doces Quer dizer Deixar-se Formar Pela graça de Deus E sabemos Que só Deus É capaz De Modificar a nossa vida Sem violentar A nossa liberdade Deus não age Conosco Como se fosse Um controle remoto Deus não fica lá no céu Quem sabe Se alegrando Com As nossas tropeçadas Aqui na terra Não Deus quer que todos se salvem Que cheguem ao conhecimento Da verdade Mas ele quer que isso aconteça No mistério Da nossa Liberdade Este é o sentido Da conversa com o meu povo Não é uma aula Mas é uma conversa Através da qual Nós tocamos em pontos Que dizem respeito A nossa formação cristã Para oferecer Essas indicações E as pessoas Deixando-se conduzir Pelo Espírito Santo Farão uso Dessas mesmas indicações É muito bonito Quando eu Escuto pessoas diferentes Que falam a respeito Dos programas Que nós fazemos E os frutos São diferentes Segundo a situação A idade A vivência da pessoa E é muito bom Que aconteça assim Porque o Espírito Santo Ele realiza em nossa vida Uma presença Criativa Para nos formar Para nos educar Na fé Nós queremos tratar Ainda De uma realidade Muito importante A nossa participação Na liturgia da igreja Você vai a missa No dia de domingo Quantas pessoas Vão a missa Mais vezes Muitas vão Todos os dias Eu fico sempre impressionado Quando chego A celebrar A Santa Missa Na Basílica de Nazaré Às 18 horas A gente começa a missa A igreja não está repleta Logo, logo Quando você chega no altar Vê que a igreja Fica cheia E percebe Que são muitas E muitas pessoas Saem do seu trabalho E vão participar Da Santa Missa É algo muito bonito E muito digno E sei de quantos Adultos E jovens Homens e mulheres Quantas pessoas Fazem isso Justamente pela localização Privilegiada Da Basílica de Nazaré Quantas pessoas Vão a missa ali E depois Se dirigem A sua casa Você participa Da missa Você vai Participar De um batizado De um matrimônio Ou de outras Celebrações Como há poucos dias Tivemos Corpus Christi Como temos Essas celebrações De padroeiros E padroeiras Durante esse período Como teremos Nesta semana A solenidade Do Sagrado Coração De Jesus Você participa Essa participação Já aprendemos juntos Tem que ser ativa Quando cada um faz Aquilo que lhe cabe Aquilo que tem Condições de fazer Com os conhecimentos Que tem Mas a igreja Une a esta palavra Participação Ativa Uma outra palavrinha Que é muito importante Participação Consciente E se você tem aí Os textos do Conselho Vaticano II Pode conferir Na Constituição Sobre a Sagrada Liturgia No número 11 Ali se encontra Esse ensinamento Sobre a participação Consciente Para que eu participe É importante É importante Para que nós possamos Responder Ao porquê Se celebra Qual é o motivo Pelo qual Nós celebramos A nossa fé Toda verdadeira Participação Consciente Engloba A nossa razão A nossa inteligência O sentimento A emoção Integra os vários Sentidos Da palavra Consciente Conhecimento Convicção Convivência Participação Comum Na Sagrada Escritura O verbo Conhecer Expressa Conhecer Na intimidade Da família Expressa Esse conhecimento Que é De coração E esse Conhecer Na Bíblia Remete Ao relacionamento Conjugal Conhecer Uma mulher Na linguagem Antiga Era Ter um relacionamento Com uma pessoa Curioso Como que A partir daí A gente pode entender Também O sentido De conhecimento E consciência A pessoa Conhece a Deus Quando é Atingida Pela ação De Deus Que julga Que perscruta O coração Nós conhecemos A Deus De modo Diferente Quando nós Fazemos aliança Com Ele Nosso coração Se compromete Com Deus E a pessoa É pouco a pouco Introduzida Nessa intimidade Com Deus Mas a Bíblia Acha que também Conhecimento Significa Deixar-se Transformar Interiormente E lá no Profeta Ezequiel Conhecer a Deus Significa Mudar O coração Que era um coração De pedra Para se tornar Um coração De carne Na Sagrada Escritura O conhecimento Vem mais Do coração Do que da inteligência É um conhecimento É um conhecimento Que vem do amor Por isso É muito importante Entender Que a palavra Chave Para a participação Litúrgica Consciente É a iniciação Cristã Que foi um dos pontos Altos Dos inícios Da vida Da igreja E nós estamos Trabalhando Para que assim Se organize A nossa catequese No ritmo Da iniciação Cristã É preciso Conhecer O mistério De Cristo Com a nossa mente Para se identificar Com o coração Com Jesus Cristo Muitas vezes As pessoas Não entendem O sentido Do mistério E aí Isso tem que vir Através da evangelização Da catequese Para amar É preciso conhecer E para conhecer De verdade É preciso amar Por isso Participar Conscientemente Não significa Apropriar-se Do mistério Como alguém Que toma Posse De alguma coisa Como se pudéssemos Absorvê-lo totalmente Nem tem graça Quando a gente Conhece uma pessoa E conhecer a pessoa Não é como Resolver um problema De ciências Quanto mais Eu conheço Mais eu tenho A conhecer O mistério De Cristo Ele nos envolve Nos atinge Alcança Todo o seu poder Redentor O Espírito Santo Que conhece Todas as coisas Nos conduz A plena consciência Pense um pouco Em alguns ritos Da Santa Missa Para nós Entendermos As coisas De vez em quando Eu escuto Aliás Frequentemente Não de vez em quando Vai começar a missa A procissão de entrada Está preparada Aí de repente Uma pessoa Fazendo um comentário Diz assim Vamos agora Ficar de pé Para receber O presidente De nossa celebração Dom Alberto Eu me sinto mal Porque o sentido Da procissão De entrada Não é receber O bispo Ou o padre Ou quem vai presidir É outro sentido Quando você diz Vamos nos envolver Vamos cantar juntos Para criar A Assembleia Que vai celebrar O mistério de Cristo É por causa Do valor Da Assembleia Que o bispo Ou o padre Junto com os servidores Passam No meio da Assembleia Para que todos Se sintam convocados Quando eu explico isso Em alguns lugares As pessoas Ficam encantadas Por dizer É verdade Assim eu me sinto Então Não é Um ato De deferência Com quem vai presidir Mas quem preside A missa O bispo Ou o padre Essa pessoa Faz parte Da Assembleia Junto com os outros Então passar Pelo meio da Assembleia É reunir É criar A Assembleia Que participa Do mistério de Cristo Que beleza Quando você aprende Essas coisas E eu também tenho Que aprender Continuamente Porque eu vou descobrindo Tantos aspectos Bonitos Da nossa liturgia Da celebração Da Santa Missa Eu Costumo explicar Para falar De procissões Várias vezes Eu explico Na celebração Do matrimônio Vocês sabem Que o matrimônio São Paulo Explica na Carta aos Efésios Ele é um sacramento Muito grande Porque ele é comparado Com a união De Cristo E da Igreja E os gestos No matrimônio Eles são feitos Para expressar Essa união De Cristo E a Igreja O homem E a mulher Que se casam Eles vão Expressar Na sua Recíproca Doação De vida Essa união De Cristo Da Igreja Na doação Conjugal No diálogo Na geração Dos filhos Mas há um gesto Muito bonito Por que se acostumou Na Igreja Do noivo Entrar na frente E aguardar A noiva Que vem É porque no matrimônio O noivo É chamado A tornar visível A figura De Cristo E a noiva A figura Da Igreja O Cristo Que já chegou E a Igreja Que vai caminhando Pelas estradas Da história Toda enfeitada Bonita Como A Sagrada Escritura Vê a Igreja Preparada Para o seu esposo Mas como Nosso Senhor É tão bom Mesmo no caminho Da Igreja Ele desce E vai ao encontro Da esposa É por isso Que se faz Esse gesto No sacramento Do matrimônio Daí que eu tenho Uma pena Muito grande Com as músicas Que escolhem Para o matrimônio Pode fazer isso Pode fazer aquilo Pegam as músicas Que não tem Nada a ver Com o rito Às vezes Você chega Para uma celebração Do matrimônio A celebração Inteirinha Com músicas Em inglês Tiradas de filmes Hoje não sei Quantas coisas Que não tem Nada a ver Com o rito E aí você Tem que Se virar Para criar Um ambiente Mais religioso Na celebração Do matrimônio Eu tenho Feito isso Quando convido As pessoas A rezarem Quando proclama A palavra De Deus Quando na humilha Ajuda os dois Que se casam E também os seus Convidados A tomarem Consciência Daquilo que está Acontecendo Em geral Tem dado certo Numa boa parte Dos casamentos As pessoas Começam Muito distraídas Estão muito mais Preocupadas Com as roupas Do que Com a celebração Já viram Como a gente Se desgasta Além do atraso No matrimônio Que significa Falta de consciência Da celebração Gasta-se Às vezes Dez minutos Ou mais Para fazer a entrada Dos padrinhos E madrinhas Quando no casamento Não tem padrinho Nem madrinha São testemunhas Mesmo que a gente Use essa palavra Padrinho e madrinha De casamento Mas são testemunhas Então só para a gente Entender as coisas Quando nós Conhecermos Um pouco mais Nós vamos salientar O que é mais importante Então o Dom Alberto Está desvalorizando Os padrinhos de casamento Não Eu estou mostrando Que aquele desfile Se torna uma coisa vazia E a gente Deixa de prestar atenção No mais importante Que é o sacramento Que se celebra O risco É que depois Essas uniões Quando não são muito Conscientes Quanto ao sacramento Depois elas não se sustentam Estão vendo Eu parti da palavra Consciente Quanto à participação E quanto mais A gente aprende Essas coisas Aí nós nos encantamos Vemos a beleza Eu penso Quantas celebrações Do matrimônio Que eu tive a alegria De presidir E que foram Bonitas Profundas Porque os dois Quiseram Conhecer Antes Valorizar E celebrar Um sacramento Mas aqui Nós poderíamos Falar a respeito De outros Pontos Do rito Do matrimônio Ou como eu acendei Alguma parte Da celebração Da missa Mas o que importa É que fique Este apelo A uma participação Consciente Profunda Que é para todos nós Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão Hoje é dia De São João Batista No mês de junho Temos três grandes Santos juninos Santo Antônio No dia 13 Hoje dia 24 É o dia de São João Batista E no dia 29 Que se celebra São Pedro e São Paulo Mas a prática popular Coloca o acento Em São Pedro O costume De fazer Este tipo De celebração Nós herdamos Dos portugueses Que nos trouxeram Muitos dos seus hábitos Dos seus costumes O tipo de festa junina É muito influenciado E é claro Depois Fomos dando As nossas características O nosso jeito Para viver As festas juninas Uma expressão bonita De como a igreja A igreja faz cultura A igreja influencia A cultura Quando alguém quer De confraternização De confraternização De alegria De minha parte Eu celebro Eu celebro a santa missa Nesta manhã De São João Também ao padre Também ao padre Glauco A igreja De uma igreja Algumas perguntas Que nos foram enviadas A primeira delas É de Marilza Gomes De Ananindeua Ela perguntou Misericórdia e piedade São a mesma coisa As duas palavras Há pequenas diferenças Para a gente entender Por exemplo Vou começar De um dom do Espírito Santo Chamado piedade Piedade É você ter um coração bom Com sentimentos adequados Em relação a si mesmo Ao próximo A comunidade A sociedade E a Deus Um homem pio Uma mulher pia É o oposto do ímpio É o oposto do homem Ou da mulher De coração mau Esta é a pessoa cheia De piedade De sentimentos bons Dentro do seu coração E é um dom Do Espírito Santo Que nós recebemos Através Do nosso Sacramento da Crisma O Espírito Santo Age Dando estes bons sentimentos Ao coração Da pessoa Quando a gente fala De misericórdia A palavra misericórdia No sentido da própria palavra Quer dizer Um coração cor Um coração dado A miséria Um coração Apaixonado Por salvar Por consertar A miséria Deus é misericordioso Então a proximidade Entre as duas palavras Mas é bom a gente saber Que existe Uma diferença Talvez A sua pergunta Marilsa Seja porque Muitas vezes Se canta na missa Misericórdia Senhor No lugar de Senhor Tem de piedade Por isso que eu disse Que as vezes A palavra É usada Num sentido próximo Aproveito para dizer Que quando a gente Diz Senhor Tem de piedade De nós Muitas vezes A gente está cantando Por aí Com a expressão Grega Kyrie eleison Christ eleison Kyrie eleison Não é tanto Eu dizer Senhor Dá um jeitinho De ter piedade De mim O texto Original Quer dizer É uma Proclamação De que o Senhor Tem piedade Quer dizer O Senhor É bom É dizer Ele é misericordioso O Senhor Porque É preciso Proclamar Que Jesus É o Senhor Daí que Toda missa No início A gente Proclama Que Jesus É o Senhor Se fazem Um canto Do ato Penitencial E não Dizem Senhor Tem de piedade De nós Pode observar Nas minhas Missas Como a liturgia Pede Eu sempre Depois Proclamo Senhor Tem de piedade De nós Cristo Tem de piedade De nós Senhor Tem de piedade De nós Porque Toda missa Eu tenho Proclamar Que Jesus Cristo É o Senhor Ele que tem misericórdia E tem piedade Piedade Palavras muito próximas Mas que a gente Aprende A ter A distinção Tereza Tereza Aveiro É lá De Benevides A missa Do sábado Vale para o domingo Tereza Existe Uma prática Muito bonita Na igreja Que quando a gente Já está no sábado De meio dia Para a tarde Nós já estamos Celebrando Em vigília O domingo Todas as missas De meio dia Para a tarde No sábado Já são Celebradas Com a liturgia Do domingo Por isso Se você vai A uma missa Às 19 horas No sábado Que é a missa Do domingo Você já está Cumprindo Seu preceito Do dia Do Senhor Do dia Do domingo Nós remontamos Um pouco A grande Tradição judaica Que o dia Começa já Com a sua Vigília E a norma Da igreja Atualmente É que você Pode cumprir O preceito No sábado À tarde Ou à noite Ou no domingo É a norma Prática Para nós Cumprirmos O preceito Da missa Dominical Do dia Do Senhor Portanto A sua pergunta É muito oportuna Porque serve Para esclarecer Há muitas pessoas Que tem também Esta questão E que gostariam De receber Um esclarecimento Joana Pantoja Melo Do bairro Sacramento É permitido a adoração Ao Santíssimo Durante a missa Nós temos Nesses dias Refletido Várias vezes Sobre a participação Na santa missa A missa É o bem Mais precioso Da igreja É o ponto central Para onde Tudo converge E de onde Nasce Toda a vida Da igreja A santa missa É Liturgia da palavra Liturgia eucarística Antes da liturgia Da palavra Os ritos iniciais Depois da liturgia Eucarística Os ritos Finais Isso aqui É a celebração Da santa missa Na missa Nós temos Aquele momento Onde o pão E o vinho São consagrados Isto é meu corpo Isto é meu sangue E a nossa fé cristã Nos faz professar Que o pão E o vinho Consagrados Se tornam corpo Sangue Alma E divindade De nosso senhor Jesus Cristo Quando o sacerdote Consagra o pão Ou o vinho Depois ele eleva E a liturgia Diz assim Nós olhamos Para o pão E o vinho Consagrados E adoramos A presença De Jesus O sacerdote Logo se ajoelha Em adoração E continua A celebração Da santa missa Quando você vai Se aproximar Para comungar João Paulo II Ensinou Algo muito bonito Você comunga Porque adora Porque você sabe Que não é um pão Qualquer O pão foi consagrado É corpo do senhor Então Toda a celebração Eucarística É presença É presença de Jesus A quem nós adoramos É glória ao pai E ao filho E ao espírito santo É o ato Mais completo Do culto Que possa existir Agora vamos aprender A distinguir as coisas Se o sacerdote Se o sacerdote Depois da consagração Sair com o santíssimo sacramento Pela igreja fora Ele e quem está fazendo isso Não estão entendendo Nada Nada da liturgia É absolutamente Inadequado Fazer isso Porque toda a santa missa É um ato de adoração Mas de presença Do mistério De Cristo Mas aquele momento Não é o momento De parar Para Rodar ali pelo altar Ou pela igreja Com a óssea consagrada Ou com o vinho consagrado De forma alguma Onde acontecer isso Com delicadeza Você pode dizer ao sacerdote Olha o bispo Contou no programa Conversa com o meu povo Que não se deve fazer Dessa forma Então a gente tem Que fazer a adoração Na hora certa E no lugar certo Isso se chama Culto eucarístico Fora da missa Você vai fazer a adoração Na quinta-feira Ou qualquer outro dia Na próxima Sexta-feira Dia de oração Para a santificação Dos sacerdotes Teremos a adoração O dia inteirinho Aqui na Fundação Nazaré De comunicação Nós temos a adoração Nas paróquias Você faz a visita Ao Santíssimo Você tem o tabernáculo Sacrário Onde Jesus está ali E precisa visitar O Santíssimo Sacramento Ah, tudo isso É muito bonito Na hora certa Do jeito certo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém 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 Amém